Reportagem que acaba de chegar, atenção, notícia urgente pra você que acompanha o Balanço Geral. Sete homens tentaram comprar produtos em um supermercado da Zona Leste de São Paulo, todos eles utilizando cartões clonados. O gerente e uma funcionária desconfiaram e resolveram chamar a polícia. Você vai ver agora o que aconteceu neste supermercado quando eles foram descobertos. A reportagem é de Cristina Skaffi. Foi um dia diferente neste supermercado na Zona Leste de São Paulo. Um movimento incomum de compras canceladas com cartões de clientes que não tinham saldo para pagamento revelou uma funcionária. O gerente já estava em alerta, até que horas depois aconteceu mais uma tentativa de compra com valor alto. Só que aí foi diferente. Já era quase madrugada de segunda-feira quando a polícia militar foi chamada. Um funcionário da loja que estava no caixa desconfiou da atitude de dois homens. Eles estavam ansiosos, comprando à vista um videogame e uma televisão no valor de R$ 4.500. Foram duas compras separadas, sem parcelamento. O funcionário também estranhou que o cliente não mostrou documentos e a nota fiscal saiu só em nome de Evandro. Pela descrição do funcionário, os policiais encontraram os dois homens aqui, já no estacionamento. Eles estavam com dois cartões clonados, a TV e o videogame, já quase entrando no carro. Em seguida, o segurança do mercado avisou. Outros quatro homens estavam na loja, tentando comprar 30 caixas de cerveja e 8 quilos de picanha, com dois cartões clonados que não passavam, disse a polícia militar. O sétimo homem foi encontrado pela polícia ao volante deste carro, circulando pelo estacionamento. As três notas fiscais que estavam no carro eram de compras em uma outra loja da rede, horas antes. Todas as notas somam R$ 16 mil. Os homens com idades entre 21 e 33 anos foram trazidos à delegacia para averiguação. Dois já tinham passagens pela polícia. Olha aí, minha gente, cartão clonado, tem que tomar muito cuidado e ainda bem que os funcionários tiveram essa percepção. Porque senão, eles saem comprando, comprando, comprando e aí depois as vítimas precisam correr atrás, ligar para o cartão, fazer boletim de ocorrência. Tem quadrilhas especializadas em clonar cartões de crédito. Eu tenho uma outra reportagem que acaba de chegar, só notícia quente para você. Atenção, ladrões entram sem problema nenhum num prédio no centro de São Paulo. Arrombam a porta, entram no apartamento. Sabe o que eles levaram? Vou dar só uma dica para você. Potes de moedas, por quê, hein? Vem ver essa reportagem comigo. Fecha lá, Marcião, quero ver. Os dois homens que andam pela calçada se aproximam do portão principal do condomínio. Assim que param em frente ao portão, já conseguem ter acesso ao prédio. As imagens gravadas de dentro da guarita mostram que nenhum morador foi avisado. A dupla criminosa permaneceu por quase uma hora dentro do apartamento invadido. Nestas imagens, os bandidos saem tranquilamente, já com os objetos da vítima dentro de uma sacola. Computador, dois tablets, tentei bloquear alguns, celular e um pote de moedas também, minhas economias, vamos dizer assim, que de repente até ajudaria a pagar. O condomínio tinha mais de 200 reais já em moedas de um real. Quando o morador chegou ao apartamento, cerca de duas horas depois, encontrou a porta entreaberta com uma blusa pendurada na maçaneta. A intenção dos bandidos era esconder as marcas da invasão. A casa ficou totalmente revirada. A perícia esteve no local e procurou por digitais dos criminosos. Os bandidos deixaram para trás as ferramentas utilizadas para arrombar a porta. Aparentemente, eles agiram com calma. A porta ainda ficou aberta durante o tempo em que estavam no apartamento. O vizinho de frente percebeu uma movimentação, mas não suspeitou de nada. Quando ele chegou por volta das 16 horas e percebeu que tinha alguém dentro. Ele achou que era eu, com boné preto, uma camisa escura. E é o que consta no vídeo que é um dos suspeitos, vamos dizer assim. No local, não há interfone para contato entre visitantes e funcionários. O porteiro que permitiu o acesso dos criminosos foi afastado temporariamente pela administradora do condomínio. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que furtos a residências estão entre os 10 crimes mais praticados em São Paulo. Em grande parte deles, os bandidos agem com informações privilegiadas. Em situações como essa, o primeiro passo da polícia é descobrir se houve ou não a facilitação no acesso. A vítima e o porteiro ainda serão ouvidos pela polícia. As imagens do circuito de segurança também serão analisadas, para tentar identificar a dupla através de fotos do arquivo policial. Está aí, ladrões invadem apartamentos, centro de São Paulo. Aqui a notícia não para. Esse é o balanço geral, eu vou mostrar agora. Foram presos sete integrantes de uma quadrilha especializada em roubo a depósitos de lojas de eletrônicos. As prisões aconteceram em Jundiaí, no interior de São Paulo. A repórter Larissa Alvarenga tem mais informações para a gente. Larissa, boa tarde. Oi, Gotino. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a quadrilha era especializada em roubo de cargas. Eles usavam carros blindados nas ações e andavam sempre fortemente armados. Os sete suspeitos foram trazidos aqui para o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, onde estão presos. Eles invadiam depósitos de lojas de eletrônicos e roubavam toda a carga. A quadrilha, que já era investigada pela polícia, foi presa em Jundiaí, quando roubava duas empresas ao mesmo tempo. Os criminosos tentaram levar o caminhão com as mercadorias, mas a polícia chegou antes. Houve uma intensa troca de tiros. É com você, Gotino. Obrigado, Lari, pelas informações. Ô, Lombardi, são aqueles roubos de grandes empresas multinacionais, que faz televisão, faz celular, que os caras chegam com a quadrilha de madrugada e roubam milhões. Não é roubinho, pé de chinelo, não. Não, eles carregam caminhões lotados, carregados. Caminhões e caminhões. Agora, é um grupo que tem todas as indicações, tem todas as informações e tem também o quê? Aquele que compra. E atua no rico estado de São Paulo. Atua na capital paulista, atua em Jundiaí, Vinhedo, Campinas. Campinas, em Daíatuba. Em Daíatuba, toda essa região. Onde tem essas empresas todas, né? É, olha aí, ó. A polícia pegou a quadrilha, mas tem muitas outras espalhadas por aí. Vem pra cá que a notícia não para, esse é o Balanço Geral. Balança com a gente aqui na Rede Record de televisão. Eu vou mostrar agora seis, seis ladrões roubaram uma loja na rua Renato Paz de Barros, no Itaim Bibi, bairro nobre da zona sul de São Paulo. Mas ao sair, o alarme disparou. Então, os bandidos fugiram e a polícia foi atrás. Começou uma intensa perseguição pelas ruas de São Paulo. Essa perseguição começou no Itaim Bibi e foi terminar, sabe aonde? Nos jardins, também área nobre da capital paulista. Veja como tudo aconteceu. Balança. O assalto foi por volta das nove da noite, nesta loja da rua Renato Paz de Barros, no Itaim Bibi, zona sul de São Paulo. O comércio fica a um quarteirão desse distrito policial que estava fechado na hora do roubo. Segundo a polícia, seis homens invadiram o local e renderam funcionários e clientes. O alarme foi acionado através do 190 e a rota, nas imediações, patrulhando, logrou tentar deter esses marginais. Três criminosos estavam neste carro preto. Eles foram rendidos próximo à loja e se entregaram. Um é menor. A polícia não quis passar os nomes e as idades deles. Mas os três bandidos que estavam neste carro tentaram fugir e, durante a fuga, eles bateram em vários veículos, inclusive numa viatura da polícia militar. Mas aqui neste ponto, no cruzamento das ruas Groenlândia com 9 de julho, também na zona sul de São Paulo, eles desceram e começaram a trocar tiros com os policiais. Os três foram baleados e morreram no local. Nenhum policial foi atingido durante a troca de tiros. Mas um PM que estava na viatura atingida durante a fuga sofreu ferimentos e foi levado para o hospital. O carro, segundo a polícia, não participava da perseguição e só foi atingido porque passava pelo caminho durante a fuga dos bandidos. Informações sobre o dinheiro e os objetos roubados da loja não foram divulgados. Olha, atenção, nós vamos falar agora sobre o avião que caiu no final de semana na zona norte de São Paulo. E eu acabo de receber uma informação aqui. O Álvaro Garneiro, que trabalha com a gente aqui na Record, apresenta o 50 por 1, ele trabalhou com o Perros, que é uma das vítimas. Eles trabalharam juntos. Se quiser colocar a foto, coloca a foto dos dois juntos. E eu estava lendo agora no Facebook do Álvaro Garneiro uma homenagem que ele fez, um texto belíssimo, falando sobre a saudade, sobre os momentos que eles viveram juntos, viajando, fazendo programas de televisão. Esse é o Álvaro Garneiro com o Perros, uma das vítimas. Genro do executivo que morreu a bordo do avião também. Vamos ver a reportagem? Foram enterrados os corpos das sete vítimas da queda do avião que caiu na zona norte de São Paulo. A aeronave não tinha caixa preta. A falta deste equipamento dificulta o trabalho da perícia para desvendar o que provocou a queda. A Ingrid Griebel, a nossa repórter, ela está lá no local onde tudo aconteceu e vai trazer uma reportagem inédita para a gente agora. Vamos ver. Não é fácil ver de perto o estrago causado pela queda do avião. Ainda mais para quem conhecia e gostava tanto da família Anhele. A cozinheira guarda na memória a última imagem dos patrões. Felizes, entendeu? Fiquei com o casamento do sobrinho. Quando eu cheguei para tomar o meu destino para a minha casa, eu soube com o avião de caída. É difícil acreditar. Muito, muito. Roger Anhele tinha 56 anos. Foi por uma década presidente da Companhia Vale, a segunda maior empresa de mineração do mundo. No avião monomotor que aparece na foto, estavam também a esposa Andréa Anhele, os filhos João e Ana Carolina, o genro Paris Bittencourt, a nora Carolina Ambroso e o piloto Paulo Roberto Baú. Todos morreram na hora. A aeronave decolou do Campo de Marte às 3 horas e 20 minutos do sábado, com destino ao Rio de Janeiro. Caiu três minutos depois, na rua Frei Machado, na Casa Verde, zona norte de São Paulo. Ao ver de longe a fumaça, logo depois do acidente, um piloto na pista se desespera. O avião acabou de cair aqui, ó. Meu Deus do céu! O avião caiu na última casa da rua, que não tem saída. O buraco na lateral é o ponto exato da colisão. A casa estava cheia. Era dia de almoço em família. Ao todo, cinco pessoas, entre elas uma criança de quatro anos de idade. Quem olha ali para aquela casa, custa acreditar que as cinco pessoas que estavam lá dentro conseguiram sobreviver. Agora, depois de resgatar os corpos, é hora de fazer perícia. Descobrir o que causou a queda do avião. Logo depois do acidente aéreo, sentados na calçada, os moradores da casa pareciam não acreditar no que havia acontecido. Eu pulamos um para um lado, outro para o outro. Pulei com o meu neto, está todo mundo bem, está bom. Eu pensei muito no meu neto. Quatro anos, eu precisava defender ele, que é a minha continuidade. Vizinhos fizeram imagens do combustível que queimava e escorria pelo meio fio. O vigia da rua registrou a chegada do primeiro caminhão do corpo de bombeiros. No domingo, uma equipe voltou ao local do acidente. Peritos do Instituto de Criminalística e da Aeronáutica fizeram buscas por vestígios e evidências que ajudem na investigação. A aeronave não tinha caixa preta, que registra conversas e dados de voo. E segundo a Força Aérea Brasileira, esse não era um equipamento obrigatório. A Agência Nacional de Aviação Civil informou que a documentação do monomotor estava em ordem. Peritos também estão atrás de imagens de câmeras de segurança da região. Quem mora na rua do acidente diz que apesar da proximidade com o campo de Marte, aviões não costumam passar sobre as casas. Porque aqui não é rota do avião, né? Quando o avião passa pra cá, geralmente é problema. Olha, a imagem do simulador que a Record tem, eu acho que é fundamental. Pode colocar, Souza, o simulador para as pessoas terem uma ideia. Essa é a visão do piloto. O tempo entre a decolagem e a queda do avião, apenas três minutos. Quando ele começa a taxiar na pista, quando ele começa a se movimentar na pista, até o final da pista, quando ele decola e a queda, três minutos. É muito rápido. Olha aí, ó. Olha o simulador. Olha a imagem que você tem, ó. Ó. Logo que ele decola, você ainda tem a imagem do aeroporto Campo de Marte na Zona Norte, tem a marginal Tietê do lado esquerdo. E aí o avião já pende pro lado direito e já cai. Ali à frente, vários prédios, mas ele cai na área residencial. Esse é o simulador. A repórter da Isabellini vai trazer mais informações. Foi assim que tudo aconteceu. Balança a reportagem. O equipamento reproduz a decolagem e o pouso em tempo real. O simulador é parecido com a potência do avião que caiu. O avião não seguiu nenhuma das rotas previstas. Caiu a 390 metros do começo da pista. O André é piloto e tem uma experiência de 13 anos na aviação. Agora, ele vai mostrar pra gente, aqui no simulador, todo o percurso que fez o monomotor. Desde a decolagem até a queda. Esse simulador, ele é muito preciso, né André? Ele é muito preciso. Eu vou mostrar pra vocês que na decolagem até o lugar que caiu a aeronave. E dá pra simular até mesmo o mesmo local onde caiu, onde foi o acidente? O mesmo local. E como é que vocês sabem? Você tá indo na pista do mesmo jeito que fez o avião? Do mesmo jeito. Sentido 3-0. A gente pode ver que tá na proa o Morro da Casa Verde. E mais à direita, onde eu vou mostrar onde aconteceu o acidente. O bairro de São Bento, né? Onde aconteceu o acidente. Vou mostrar agora pra vocês. Aqui ele começa a subir? Isso. Aqui ele decolou, já começou a curvar pra direita. E aqui foi bem a região onde aconteceu o acidente. No mesmo lugar onde aconteceu, foi muito rápido? Muito rápido. Muito rápido. E aí caiu? Caiu. A causa do acidente está sendo investigada pela polícia. Uma das hipóteses para a queda foi o desbalanceamento do avião. Um excesso de peso ou um deslocamento do peso que prendeu a aeronave para a direita. O modelo atende principalmente executivos. A tecnologia é americana e a aeronave é montada no Brasil. O motor potente facilita decolagens em pistas curtas. Os especialistas em aviação ressaltam o quanto são importantes a habilidade do piloto e o conhecimento técnico. Você pode se preparar melhor para qualquer imprevisto no caso do voo, numa decolagem, num pouso, durante ele mesmo. Essa imagem que eu vou mostrar agora... Não mostra ainda, Solzinha, por favor. Deixa eu só conversar com o pessoal que está em casa antes. Essa imagem que eu vou mostrar agora... Qual é a sensação de um piloto que está pousando um avião, mas no horizonte ele olha e vê um colega de profissão caindo com o avião? Qual é a sensação? Qual é a reação? O piloto está aqui com um avião pousando no campo de Marte e ele está pousando. Só que quando ele olha à frente, ele vê um avião caindo e a explosão acontece. Essa é a imagem que eu vou mostrar para você agora. Vamos ver. Olha lá. Acabou de ver o avião... O avião bateu aqui no morro, gente. Olha o piloto falando, ó. Ele acabou de pousar. Meu Deus do céu. Gente, olha o avião. Ele acabou de pousar. Ele está na pista ainda. E ele viu o amigo, colega de profissão. Olha o desespero. Ele fala... Meu Deus do céu. Ele vai se aproximando do local, mas ele está dentro do aeroporto. Procede após a passagem do carro. Meu Deus. Vamos lá. E ele tem que sair fora rapidamente. Põe de novo no comecinho. Ele tem que sair fora rapidamente, porque daqui a pouco tem outro avião pousando ali. Exatamente isso. É um atrás do outro. E é bem pertinho, bem pertinho. Dá para ver... Olha, ele tinha plena noção do avião aqui em cima da casa. Vamos ouvir, ó. Gente, ó. O avião acabou de cair aqui, ó. Meu Deus do céu. Olha, é desesperador. É a Ingrid que está me chamando. Alô, Ingrid Grimmel. Está ao vivo no local. É um bairro que fica muito próximo ao aeroporto. Campo de Marte. Inclusive, de um muro aí. Dá para ver a pista. Eu vi na sua reportagem, Ingrid, que você fez. De um muro aí. Dá para ver a pista. É muito perto. Os moradores ainda assustados com tudo que aconteceu, né, Ingrid? Pois é, Gotinho. Nós estamos a 500 metros do Campo de Marte. Esse aeroporto aqui fica na zona norte de São Paulo. E entre a decolagem e a queda aqui nesta casa foram três minutos. Três minutos exatos. E a aeronave atingiu aquele ponto. Você vê aqui muita destruição. A imagem que mais me impressiona, olha a asa do avião aqui no portão. O fogo se alastrou rapidamente. Era o combustível que queimava rápido. Três carros na garagem, carbonizados. E outros, aqui do lado de fora, outros dois. Aqui pela imagem do lado de dentro do carro, dá para imaginar a temperatura nessa hora. E impressiona também saber que toda a família, cinco pessoas que estavam nesta casa, conseguiram escapar com vida. Nenhum deles sofreu nenhum tipo de ferimento. Só a funcionária que saía da casa vizinha. Informação agora sobre a interdição dos imóveis desta rua, Rua Frei Machado. Agora há pouco eram duas as casas interditadas. Esta, onde o avião caiu, e a casa vizinha que está com o portão chamuscado. A informação do subprefeito aqui da região é de que essa casa já foi desinterditada. Moradores entraram agora há pouco para fazer algum tipo de reparo. Eu estive aqui no domingo, aqui no local, e acompanhei a chegada de várias equipes. Equipe do Corpo de Bombeiros esteve aqui no local, da Polícia Científica, órgão ligado à Polícia Civil, e também peritos ligados ao CENIPA, que é justamente o órgão que investiga causas de acidentes aéreos. O que já dá para adiantar? Que essa aeronave, modelo um aeromotor, né? Era americano, ele tinha caráter experimental, ou seja, ainda estava em fase de testes de segurança. A aeronave foi comprada em 2012, e a informação de que o proprietário era o próprio executivo Roger Anhele, que morreu junto com a família Sete Vítimas Fatais, aqui nesse acidente aéreo em São Paulo. Gotino. Olha, os nossos sentimentos, a família Anhele é um executivo renomado, perdeu esposa, ele morreu, perdeu esposa, filhos, o genro. Agora, a família do piloto também a gente não pode esquecer de falar. Tem uma mulher agora, tem uma criança agora sem o pai. Esse é o piloto, os nossos sentimentos, a família do piloto que passou por isso, né? É um acidente de trabalho, as causas não foram reveladas, mas algo aconteceu, e tenho certeza que se ele tivesse condições de salvar ali, ele salvaria, não foi possível. Cinco filhos tem o piloto, cinco filhos o piloto, cinco filhos, né? Agora, eu tenho uma imagem que eu quero compartilhar com o pessoal, tinha gente em casa, no sábado à tarde, almoçando, bebendo um negocinho, batendo um papo, um telespectador aqui do balanço, tinha acabado de chegar em casa, abriu a varanda com os familiares, com os amigos, e viu o avião caindo. Dá para você ouvir, ó. Vamos lá. Pessoal, estou aqui na minha sacada, estou meio em choque, porque estou aqui eu, minha irmã, aí uma amiga da minha irmã e minha esposa. Esse é o Fernando Martins. E eu estava, a gente estava aqui na sacada sentado batendo papo, e eu vi um avião branco e vermelho, baixo, muito baixo, assim, né, no meio das árvores, e eu falei, meu Deus, que coisa estranha, quando eu vi, de repente, ele explodiu, ele bateu. Eu estou impressionado, estou realmente impressionado. Olha a distância ali, ó, o Fernando Martins mandou para a gente o vídeo aqui, ó. Eu acabei de ver aqui na minha sacada um avião caindo. Valeu, gente. Mineirinho, obrigado por ter mandado o vídeo para a gente aqui. O Mineirinho trabalha com a gente aqui, que nos trouxe esse vídeo do telespectador do Balanço Geral. Que susto que essas pessoas passaram e que tragédia para essas famílias. Agora, a investigação, além da aeronáutica, tem também a polícia civil, que instaurou um inquérito para saber exatamente o que aconteceu. Lombardi, atenção! As primeiras imagens da segunda temporada de Os Dez Mandamentos serão exibidas primeiro nos cinemas. A estreia acontece na próxima quinta, 24 de março, quinta-feira santa, é, no início da semana da Páscoa. E esses são os últimos dias do filme em cartaz. Vamos ver. Deus falou comigo novamente. O Egito vai começar a pagar. Especial de Páscoa do filme Os Dez Mandamentos. O Senhor nos tirou do Egito com Sua mão forte. Você vai ver antes nos cinemas, imagens inéditas da segunda temporada da novela que conquistou o Brasil. Moisés pede para ver a face de Deus. Eu sou o Senhor. Novas emoções da travessia no deserto. Os últimos dias do filme em cartaz, de um jeito diferente. Este pão sem fermento. E ainda, os símbolos sagrados da Semana Santa. Toda a história da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A luta que deu origem à comemoração da Páscoa. Começa nessa próxima quinta-feira, dia 24 de março. Nos cinemas de todo o Brasil. Está aí, minha gente. É uma aula de história também, né? Porque a Páscoa tem ali o início. Páscoa significa passagem. E depois, com a chegada de Jesus, o Filho de Deus, nós temos uma nova Páscoa. Uma nova passagem da época da lei, de Moisés, para a época da graça, que é a época de Jesus. Então, vale a pena. É uma semana maravilhosa. É uma semana incrível. Vá ao cinema. Curta e aproveite, minha gente. Dez mandamentos. Vem aí a segunda temporada na tela da Record. Deixa eu seguir aqui com o Balanço a Notícia. Não para. Vem pra cá, Cazum. Vou mostrar aqui, ó. Idoso. 65 anos. Morre depois de ser agredido na porta de um bar. Eu não quero mais falar idoso, viu? Pra 60, 65 anos. A rapaziada já me falou. Encontrei com o pessoal na rua. O pessoal falou, Gotinho, você fala idoso lá? Eu tô com 65, tô forte, tô firme e forte, tô dirigindo, tô namorando. E você fica falando, não, não, então vamos parar de chamar de idoso. Aqui no Balanço a gente não chama mais de idoso, tá bom? Senhor, 65 anos. Volta aqui a cabeça pra eu ler tudinho pro pessoal. Atenção. Um senhor de 65 anos morreu depois de ser agredido na porta de um bar em Franca, interior de São Paulo. Motivo. Um estrago na lataria da caminhonete da vítima. Vamos ver essa reportagem. Balança. No velório, familiares e amigos buscavam respostas para tamanha crueldade. A gente tá transtornado, ao mesmo tempo revoltado também com isso. É uma coisa inaceitável. O aposentado Jair de Oliveira, de 65 anos, foi espancado até a morte durante uma briga em um bar na área central de Pedregulho. A confusão foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram o idoso de camisa listrada do lado de fora do estabelecimento, próximo às mesas. O vídeo não mostra, mas Jair discute com um rapaz que em seguida leva um soco no rosto. O homem reage e dá um chute no idoso que cai na calçada. Mesmo caído no chão, o jovem, enfurecido, dá vários socos e chutes no idoso. As pessoas que estão no local conseguem tirar o agressor, que tenta continuar a sessão de espancamento. A vítima não resistiu aos ferimentos, a maioria na cabeça, e morreu no local após a chegada do SAMU. Segundo testemunhas, o homem teria danificado a caminhonete do idoso depois de se envolver em uma confusão num posto de combustíveis. O aposentado, armado com um revólver, foi atrás do rapaz que estava no bar e exigiu que pagasse os danos do veículo dele. Esse foi o motivo que começou a briga e resultou na morte da vítima. Daniel Ornella, cintra de 25 anos, foi preso em flagrante por homicídio. Segundo a polícia, ele estava em casa e tentou fugir no momento da abordagem. O criminoso tem várias passagens por agressão e foi encaminhado ao CDP de Franca, onde vai ficar à disposição da justiça. Meu tio está deixando aí o órfão de uma pessoa que era muito querida por todos. Você viu o que aconteceu nessa história? Eu vou explicar de novo. O senhor, bateram no carro dele, amassaram o carro dele. O senhor pegou a arma e foi lá tirar a satisfação. Só que ele mexeu com a pessoa errada, porque ele mexeu com um cara que já tinha passagem. O cara, ó, deu pra ver, ele deu um rodo no senhor ali de cabelo branco. Ó, 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 ó lá, ó, ó lá, o senhor deu, inclusive, o primeiro soco. Aí o cara pega, reage, toma a arma e agride. Você entendeu? Por isso que a gente tem... Gente, infelizmente, eu vou falar aqui, você pode me chamar de covarde, você pode falar que eu sou... Desculpe o termo. Bundão, você pode falar o que você quiser. Nessa hora, meu amigo, vai embora. Vai embora, fica com o teu prejuízo, mas fica com o teu bem mais precioso que a vida. Vou lá tirar a satisfação, não sei quem é. Pra esse cara a vida não vale nada. Tirou a vida desse senhor. Tudo bem que o senhor foi atrás, mas vai tirar a vida da pessoa? Ô, Lombardi. Mas é que tem muita gente que, por causa de um carro, discute, vai até o extremo. Não, as pessoas perdem a cabeça com a de carro. Não, é uma grande bobagem, como tem sujeito também. Eu já fui muito nervosinho dirigindo. Ah, imagino. Tem muita gente também que sabe o que faz, tem muita gente que toma mais conta do carro do que da mulher. Toma conta mais da sua mulher, deixa o carro de lado, já para com isso. Vamos lá, olha aí, ó, que besteira. Por besteira, a gente perde a vida. Um policial militar aposentado foi baleado e morto em um assalto em Suzano, na Grande São Paulo. Os ladrões queriam a chave da moto e acabaram encontrando, sabe o que? A arma dele, do policial. Veja. Era nesta moto que estava o subtenente da polícia militar. Desde que se aposentou, há seis anos, Ivanildo vivia uma nova fase na vida. Praticamente uma segunda lua de mel eterna com a minha irmã. Graças a Deus, viajavam bastante, se divertiam bastante, curtindo os netos, os filhos, a família. Ivanildo era presidente do Famintos por Estrada. Fazia parte do motoclube há 12 anos. E foi numa saída de moto que a história dele foi interrompida. Ivanildo é o homem de roupa escura que aparece no vídeo. A moto dele está estacionada em frente. Ele é atacado por ladrões que invadem a casa de espetos. No momento em que revistam Ivanildo, a arma dele cai. Um bandido pega e atira. O comparsa também faz disparos. E na sequência, os dois fogem. Da casa do subtenente ao local do crime, a distância de apenas 500 metros. Ele era amigo do dono da espetaria. Naquela noite, os bandidos apareceram de repente desse lado de cá. Subiram essa mureta, aterrorizaram as pessoas que estavam do lado de fora. Até que chegaram ao policial aposentado, que já estava se despedindo das pessoas. Ele ia embora naquele minuto. Até que entrou no alvo desses assassinos. As testemunhas disseram que os bandidos chegaram perguntando de quem era a moto e onde estava a chave. Usavam capacete e blusões azul e amarelo. Ivanildo estava muito perto. E logo foi identificado como o dono. A família acompanha a investigação, por enquanto, de longe. Éramos mais do que pai e filho. Eram melhores amigos. A última conversa foi ontem mesmo. Ele foi lá em casa, assistiu meu filho jogar bola de manhã. E de lá, ele foi embora. Triste demais, né? Bom, prepare agora o seu coração. Eu tenho uma reportagem que eu tenho certeza que vai te emocionar. Você vai conhecer a história da Andréia. Gotino, quem é a Andréia? Não saia da sala agora. Não saia de frente da TV agora. Eu vou até pedir para você aumentar o volume da TV. Porque a Andréia, ela é surda. E pela primeira vez, ela vai conseguir ouvir. Quem está na sala? A médica, a Andréia, a mãe da Andréia e o noivo da Andréia. Ok? Todo mundo acompanhando. Fizeram um implante no ouvido da Andréia. Vamos saber se deu certo ou não? Vamos ver se a Andréia vai começar a ouvir? Ela vai se surpreender. É um momento lindo. Ela vai ouvir pela primeira vez. Só que não é só isso, não. Logo depois que ela passa a ouvir, vem uma outra surpresa que ela não estava esperando. Olha o que vai acontecer. Essa reportagem vai balançar você. Você está preparada? De repente, a Andréia chora. Não, não, não. Espera aí. Ela ri. Isso. Ela ri. Você ouviu você mesma, certo? Ela ri agora. Não, não, espera aí. Ela chora. Não. Está tudo bem. Toma um lencinho, meu amor. A médica pergunta... Como foi? É muito alto? Escuta o que a mamãe diz. Eu te amo, filha. Andréia ouve pela primeira vez a voz de quem deu vida a ela. É tão legal. É meio barulhento. É alto o suficiente ou é suave? Ou são realmente suave? É alto, diz a Andréia. É alto, mas está bom demais. Andréia colocou um implante no ouvido. Depois de fazer alguns ajustes no aparelho, a médica pergunta de novo. Sim. Melhorou? Como a mamãe se sentiu agora? Como? Ela ri, chora. Está adorando ouvir tudo. Então, lá vem ele. Você está me ouvindo? Estou. É engraçado. Está o som de ouvir? Sim. Sim. Aí ele vai surpreender. Meio sem jeito, tira o anel do bolso. Porque eu te amo muito. Eu queria que a primeira coisa que você ouvisse fosse eu te pedindo em casamento. Ela chora. Ela ri. Ela chora. Ela ouve. E diz a frase que sempre sonhou em dizer. Eu ouvi a sua voz. Eu ouvi a sua voz. Você viu o Lombardi? Ela respondeu na hora. Deve ser incrível. Porque a vida inteira ela só lê os lábios. Passou a ouvir. E o cara pediu ela em casamento naquela hora. E ela topou na hora. Olha, tem tanta gente nessa situação que poderia ser ajudada, viu, Gotino? E olha, vocês poderiam usar muito isso. Muito, muito, muito. Olha, e não custa muito caro isso não, gente. Você emocionou? Muito. É isso aí. Balançou você? Muito. Então, tá bom. Essa é a nossa ideia. É balançar você que tá em casa. A gente quer fazer aqui o melhor momento da sua tarde. Tem notícia, tem informação. Vamos debater os assuntos. Vamos falar sobre os assuntos polêmicos. Esse é o balanço geral. Eu tenho aqui uma reportagem que acaba de chegar. Nós mostramos... Foi sexta, né, Cláudia? Sexta? Mostramos na sexta-feira a história da Vanessa. Assistente de dentista. A Vanessa saiu pra trabalhar na quarta-feira e não voltou pra casa. Ela também não chegou ao trabalho e foi vista pela última vez embarcando num táxi. Depois que nós mostramos a reportagem aqui no Balanço Geral, a Vanessa foi encontrada. Eu sempre falo, eu acredito na força do jornalismo da Record. Vanessa estava em Sorocaba, no interior de São Paulo. Segundo a família, com sinais de que havia sido dopada. A polícia ainda investiga o caso. Jesus Mosquera foi até lá e conta tudo pra gente onde estava a Vanessa. Depois de cinco dias de dúvida e desespero, dona Anitta recebeu o telefonema que tanto esperava. Ligaram aqui na minha casa uma assistente social. Aí ela perguntou o que eu era da Vanessa. Eu falei que era a avó. Ela falou, a Vanessa se encontra aqui. Vanessa Souza Montiel, de 27 anos, está de volta. Mas ainda não tem condições de falar sobre o que aconteceu. Enquanto Vanessa descansa e se recupera do trauma, os familiares nos recebem na sala da casa onde ela mora, com a avó Anitta e a irmã Valéria. Segundo ela, ela não lembra de nada, né? Ela não lembra de nada. Então o que a gente está tentando fazer? Conversar com ela, mas de coisas assim, falar sobre televisão, filmes, uma coisa assim que deixa ela relaxada, confortável. Junto a elas está o tio Railson, que ajudou nas buscas. Ele explica que a reportagem exibida pelo Balanço Geral na última sexta-feira foi fundamental para encontrar a moça. Enquanto na praça, com certeza alguém viu a reportagem e a reconheceu e levou ela até a assistente social da cidade. Vanessa havia desaparecido na manhã da última quarta-feira, quando ia para o consultório odontológico, onde trabalha como assistente de dentista. Na última quarta-feira, foi diferente. Em vez de ir a pé, ela entrou em um táxi que parou bem aqui na frente. E em vez de ir para o trabalho, foi para a estação de metrô do Tucuruvi. Quando ainda procurava Vanessa, a família teve acesso à gravação de uma câmera de segurança da rua onde ela mora. A imagem mostra a moça entrando em um táxi. Os parentes desconfiavam que o taxista estava envolvido e que no carro havia alguém além dele. Hoje, essa desconfiança não existe mais. Eu acho que o taxista, ele foi bem solícito, não se omitiu em nada. Toda vez que ele foi chamado, ele põe na delegacia. O desaparecimento já vinha sendo acompanhado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil. Agora, com Vanessa de volta, a investigação continua com os mesmos policiais. Eles trabalham com a hipótese de que ela tenha sofrido alguma agressão da qual não se lembra. Segundo a família, Vanessa foi encontrada em uma praça de Sorocaba, a mais de 100 quilômetros de casa. Estava visivelmente dopada. Saber exatamente o que aconteceu não está entre as prioridades de Dona Anitta. O que eu queria é encontrar ela viva. Só isso que eu queria. Dona Anitta, mas é importante entender o que aconteceu, se tem alguém envolvido, se fizeram mal para ela, tá? Eu acredito na força do jornalismo da Record, é assim mesmo que funciona. A gente mostra aqui e as pessoas são encontradas, porque esse programa hoje está sendo muito assistido, graças a Deus. Então, se você tem um caso parecido, entre em contato com a gente. Pode procurar a gente aqui. Antigamente, o pessoal procurava outra emissora. Agora, pode procurar a Record, que é na Record que você tem que confiar. Vem pra cá. Deixa eu mostrar agora uma reportagem que acaba de chegar. Você sabia que o número de denúncias de abuso sexual no metrô de São Paulo dobrou nos últimos tempos? As mulheres cada vez mais percebem que não podem deixar esses crimes passarem impunes. A nossa repórter Ingrid Gribel fez um levantamento e mostra pra gente agora esses abusos. Abusos. O metrô é público. O transporte é público. Mas o corpo da mulher não é. Balança a reportagem. Essa situação constrangedora que muita mulher por aí já enfrentou, agora está lá, na rede social. O planejamento de um crime que tem como alvo mulheres. Olha o título. Encoxadinha do metrô. Ao menos 30 pessoas já curtiram a página. Comportamento que o abusador tem orgulho de registrar com a câmera do celular. E que as mulheres têm vergonha de denunciar. Acaba se tornando praticamente uma forma de estupro, né? É uma constrangedora e você não se sente à vontade pra pedir ajuda, porque você fica com medo da pessoa reagir de uma forma agressiva e você ainda se machucar. Essa jovem foi vítima de um desses ataques. Assim como tantas outras passageiras no vai e vem sobre os trilhos. O que acontece muito é que eles se aproveitam da sensação de estar lotado, você precisa passar, você pede licença, às vezes as pessoas abrirem licença, eles aproveitam pra esfregar mais em você, ou aproveitam que tem ali pra passar uma mão, é bem desagradável. O abusador não chega assim de repente, do nada. Ele espera a oportunidade. Pode ser o vagão cheio, a vítima de costas, mas o que ele conta mesmo é com o silêncio das mulheres. O que elas sentem é mais vergonha do que medo. A maioria tem vergonha. Aí elas ficam com vergonha e não falam nada. Silêncio. Silêncio. E aí é onde eles abusam. O metrô de São Paulo faz campanha desde 2014 contra o abuso sexual. O número de denúncias cresce a cada ano. Nos últimos dois anos dobrou. 76 casos em 2013, 120 em 2014, 143 em 2015. No centro de controle de segurança do metrô de São Paulo, as 3 mil câmeras na estação e também nos vagões flagraram tudo. Mas a denúncia da mulher é essencial para a prisão do abusador. É crime. Funcionários do metrô são preparados para ajudar. Nós temos empregados que estão uniformizados, empregados que estão descaracterizados, sem uniforme, atuando no meio da população e colaborando diretamente para efetuar essa prisão. Qualquer empregado pode receber essa informação e imediatamente a segurança atuará para poder fazer a condução desse preso. Outro canal de denúncia é o SMS, número 97333-2252. A pessoa não precisa se identificar. É um jeito de tentar dar um basta nos abusos. E como algumas vítimas costumam dizer, o transporte é coletivo. Mas o corpo delas não. Não sei porque tem essa falta de maturidade ou essa irresponsabilidade com as pessoas, falta de respeito com as mulheres. Acho que essas pessoas têm mãe, têm irmão, alguma prima. Deveriam pensar um pouquinho antes de fazer uma coisa dessas. Não, e eu sei que tem aqueles machistas. Tem alguns assistindo a gente? Por favor, muda o teu pensamento. Ah, ô Gotino, mas tem umas meninas que vêm com as roupinhas aqui que eu vou te falar. Ela vai com a roupa que ela quiser, cara. Você tem que respeitar. Ela vai com a roupa que ela quiser. É ela aqui e você aí no seu lugar. Não é você em cima da menina, porque ela está com a roupa. A menina vai com a roupa que ela quiser. Se ela quiser ir de saia, de calça, de shorts. Agora, um absurdo são esses caras o que eles fazem. Então, respeita. E ótimo trabalho aí do pessoal do metrô. Se a mãe e a irmã dele, será que ele faz isso? Agora, aqui o metrô podia fazer o que fizeram no Rio de Janeiro. Dá uma campanha dando um apito para cada mulher. dentro do vagão, encoxou, desculpa a expressão aqui, apitou. Apitou, todo mundo vai olhar. O sujeito vai ficar com a cara daquelas, ó, e vai se mandar logo. Atenção para essa notícia que chega para a gente. O presidente da OAB é baleado e morto, reagir a um assalto. Olha só, gente. O presidente da OAB está ali sentado com os amigos. Chegou o assaltante para roubar celular e carteira. Olha a reação do presidente da OAB, ó. Ele vai para cima, só que o bandido percebe que ele está vindo para cima, que ele está reagindo, porque ele sai de trás da mesa. É o Denis Provenzani, 49 anos, jovem ainda. Estava em um bar com amigos. Aí as imagens gravadas por câmeras de segurança mostrando toda a ação. O assaltante de capacete chegou a pegar um celular de uma das pessoas que estavam ali na mesa. Todos se renderam, mas o Denis se levantou e foi para cima do suspeito, que disparou três vezes e fugiu com o apoio de um comparsa que dava cobertura em uma moto. O Denis Provenzani era membro da OAB de Passos no interior de Minas Gerais desde 1990 e foi reeleito presidente da OAB local em novembro do ano passado com 100% dos votos. Pois é, ele é muito estimado agora. Ele errou, né? Infelizmente, agora. Um outro detalhe importante, estão matando por nada. Estão matando por nada porque sabem que podem matar e nada vai acontecer. É exatamente isso. Mas sabe qual foi a reação dele? A reação dele é de não aguento mais. A reação dele é sai daqui, vai trabalhar, vagabundo. Desculpe o termo, perdão, gente. Desculpa, eu não gosto de usar esse termo, mas a reação desse cara é de que não aguenta mais. O cara não pode sentar num barzinho. O brasileiro adora esse barzinho com a mesinha na calçada. E você vai batendo um papo com os amigos, vai tomando um suco, vai tomando uma cervejinha. Quem toma, toma. E aí, o cara sai e fala, vem aqui, vem aqui, que você vai ver. O cara não aguenta mais. Não aguenta mais porque tem um monte de trabalhador, paga os seus impostos e não vê a contrapartida. E não vê o retorno, não vê segurança. Entendeu? É lamentável. Falou bem aí o Lombardi, que eles estão matando por nada mesmo. Olha, imagine você comprar um celular pela internet de última geração. Três mil reais. Aí quando chega, sabe o que tem na caixa? Não tem nem o celular, nem o manual pra você aprender a mexer no celular. Tem um tijolo. Muita gente caiu nesse golpe. Agora, olha o detalhe. O esquema era comandado por uma família, uma família bem-sucedida. Pai e os três filhos. A casa caiu pra esses bandidos. Balança a reportagem. O vídeo mostra o momento em que investigadores do Amazonas abrem uma das caixas. Dentro dela deveria estar um celular de última geração, avaliado em três mil reais. Ao contrário disso, o que encontraram foi um tijolo. Nesta outra caixa, em vez de aparelho, uma garrafa com água. Foi assim que nos últimos dois anos, a quadrilha provocou um prejuízo milionário. Por meio deste site, eles vendiam produtos novos com preço de mercado. Chegaram até a fazer parceria com as maiores redes de varejo do Brasil. São grandes empresas, já com credibilidade nacional. Então, eles fecharam esse convênio e inicialmente, pra criar essa credibilidade, eles realmente vendiam o produto e remetiam o produto. E depois que ganhava essa credibilidade, eles começaram a vender, a enviar tijolos. Neste site especializado em reclamações de consumidores pela internet, centenas de usuários relatam problemas. Compraram pelo site da empresa e o produto não chegou. Na última remessa, centenas de caixas foram interceptadas pela Polícia Civil de Manaus. Nelas, garrafas de água e tijolos seriam enviados para consumidores de vários estados brasileiros. Como a postagem das caixas era feita em Manaus, clientes que haviam comprado produtos pela internet das grandes redes de varejo do país acreditavam que a fraude acontecia dentro dos correios. Foi então que as agências de Manaus denunciaram o caso à Polícia Civil. A investigação feita pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado do Amazonas mostrou que o esquema partia, na verdade, aqui de São Paulo. Era aqui na capital paulista que estava sediada a empresa. Só em uma semana de dezembro, a quadrilha enviou mais de mil caixas com tijolos e água no lugar de produtos. Um prejuízo de mais de um milhão de reais. A MKG tinha como sócio uma pessoa que era responsável o pai. Depois nós verificamos que quando eles fizeram um contrato com os correios, havia um outro familiar que havia assinado como testemunha. Nós verificamos que um terceiro irmão também fazia parte dessa associação criminosa. Então, além de família, eles também agiam para o crime. Com a ajuda do Departamento Estadual de Investigação Criminal, o DEIC, os policiais de Manaus prenderam a família. Todos são apontados como organizadores e operadores do esquema. Além do pai, Darwin Rodrigues da Costa, de 53 anos, também foram presos os filhos Henry, de 22, Richard, de 20 anos e William, de 18. Henry é estudante de direito. Nenhum tinha passagem pela polícia. E a atleta da Seleção Brasileira de Luta Olímpica, Laísa Nunes, foi furtada no Terminal Tietê da Zona Norte de São Paulo. Na bolsa dela estavam duas medalhas. A atleta da Seleção Brasileira de Luta Olímpica, Laís Nunes, de 23 anos, fazia um lanche com três amigos, quando a bolsa foi levada, sem que ninguém percebesse. Quando eu olhei, a minha bolsa não estava. Aí foi quando realmente eu me desesperei, né, porque todas as minhas coisas estavam lá dentro. Só que a gente não tinha mais jeito. A gente tinha levado e a gente não conseguiu ver quem era, como que foi, o que aconteceu. Dentro da bolsa estavam duas medalhas olímpicas. São as mesmas que aparecem nestas fotos. Uma representa o ouro, título que ela ganhou nos últimos Jogos Pan-Americanos. E a outra é de prata, conquistada durante a classificação para os Jogos Olímpicos deste ano, que vai acontecer no Rio de Janeiro. Na bolsa da atleta, além das medalhas, estavam também o notebook, celular, uma pequena quantidade de dinheiro e documentos pessoais. Tudo foi levado. Aqui tem quatro medalhas, poucas, perto do que você já conquistou, isso? Exatamente, que tem uma pequena parte, né, que na verdade eu acho que de todos esses tempos que eu tenho na luta, eu tenho mais ou menos, acho que mais de 50 medalhas, assim. Para a gente poder entender um pouco mais, essa aqui qual que é? Essa aí foi da competição que teve agora no fim do ano, que ia determinar a seleção pré-olímpica, para disputar os pré-olímpicos. Foi uma Copa Internacional que teve, que eu fui campeã. Uma medalha importante. Também é importante. Mas não tão importante quanto as que foram levadas, isso? Exatamente, né, porque o valor sentimental é muito grande. Acho que tem uma porcentagem em cada uma dessas, né, que contribuiu até hoje. Mas aquela da conquista da vaga olímpica é uma que, né, é de guardar para sempre, assim, com todo o carinho, para lembrar sempre desse momento. Laís conta que as medalhas são de acrílico. E apesar de não ter valor financeiro, significam muito para ela. É claro que eu sempre vou lembrar disso, dessa conquista suada que eu tive em conquista da vaga, mas eu não vou ter aquilo que era concreto, que eu poderia provar, sabe, que um dia meus filhos iriam ver. Laís procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Na verdade, o apelo é mais pelas medalhas mesmo, pelos documentos. As coisas de valor que tem lá, sabe, que pode ser vendido, eu não me importo com isso, assim. O mais importante mesmo para mim e o valor sentimental que tem naquelas medalhas, isso acho que nada vai poder devolver se elas não estiverem comigo, entendeu? Eu gosto muito da luta olímpica, da greco-romana, conheço um pouquinho. Se ela dá um encostamento no cara que roubou ela, meu amigo, se ela dá um golpe, o cara não estava vivo para sair com as medalhas, não. Agora, essa menina saiu da roça para ir para a Olimpíada nesse ano de 2016, Olimpíada que vai ter cobertura da Record. Laís, vai lá, ganha mais uma. Esfrega na cara desses bandidos vagabundos aí que não querem trabalhar. Você é merecedora do seu sucesso. Vem para cá. Mais de 3 mil atletas participaram neste fim de semana da Copa São Paulo de Judô. É, vamos ver a reportagem. É a Copa São Paulo de Judô 2016. O torneio reuniu atletas de 18 estados. É a maior competição de judô interclubes da América Latina. E o grande campeão este ano foi o Esporte Clube Pinheiros, aqui da capital paulista. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, participou da abertura do campeonato no ginásio do Ibirapuera. E destacou a importância do judô na formação de crianças e adolescentes. Está aí, eu narrei muito judô já. Para mim, um dos meus esportes preferidos. Daniel Hernandes, medalhista pan-americano, um grande amigo meu, me ensinou tudo de judô. Se liga, Lombardo, vou dar um impom em você, hein? Vamos lá! Atenção! As primeiras imagens da segunda temporada de Os Dez Mandamentos serão exibidas primeiro nos cinemas. Olha que legal! A estreia acontece já quinta-feira, 24 de março, início da Semana da Páscoa. E esses são os últimos dias do filme em cartaz no cinema, Os Dez Mandamentos. Vamos ver, rapidinho. Deus falou comigo novamente. O Egito vai começar a apagar. Especial de Páscoa do filme, Os Dez Mandamentos. O Senhor nos tirou do Egito com sua mão forte. Você vai ver antes nos cinemas, imagens inéditas da segunda temporada da novela que conquistou o Brasil. Moisés pede para ver a face de Deus. Eu sou o Senhor! Novas emoções da travessia no deserto. Os últimos dias do filme em cartaz, de um jeito diferente. Este pão sem fermento. E ainda, os símbolos sagrados da Semana Santa. Toda a história da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. A luta que deu origem à comemoração da Páscoa. Começa nessa próxima quinta-feira, dia 24 de março. Nos cinemas de todo o Brasil. Legal demais, né? Os Dez Mandamentos, segunda temporada na tela da Record e últimos dias o filme no cinema, hein? Vamos lá, minha gente. Quem não assistiu, assista. Bom, reportagem especial. Você sabia que a barba voltou com tudo, né? Voltou a todo vapor e os famosos aderiram à moda. É. Atores como Kiko Pissolato, Sérgio Maroni, deixaram a barba crescer. Só que tem muito homem que quer ficar bonitão também, mas não tem barba, não cresce. Sabe? Parece a área onde fica o goleiro ali no campo, que não nasce grama. É. Como fazer? Você sabia que tem transplante pra isso? Lombardi, você sabia que tem transplante pra barba? Não, eu já usei barba há muito tempo e eu não tenho esse problema, não. É? Não. Mas vamos ver se tem transplante pra barba. Vamos ver, porque a minha barba, por exemplo, é meio ralinha. Vamos ver se isso funciona? Reportagem de Maurílio Goldner. Quero ver, balança. Balança. Eles já eram os queridinhos da mulherada. Apareceram barbudos e agora fazem ainda mais sucesso. Aparenta ser mais experiente, mais bonito. Com barba fica mais bonito. Mais charmoso. Cara de homem mesmo, né? Cuido dela, a mesma coisa que cuida do cabelo. Sim. Bruno Gagliasso passou a ostentar a barba e deixou pra trás o visual meninão. O mais novo ganhador do Oscar, Leonardo DiCaprio, também. Super melhor. Eles já são lindos, né? De barba ficou melhor ainda. Malvino Salvador arrancou suspiros femininos depois de dar férias para o barbeador. Alguns famosos já têm barba há um bom tempo. É o caso do Marcos Mion. No começo da carreira, o rosto era lisinho. Mas depois que ele deixou a barba crescer, nunca mais quis saber de tirar. É o típico, né? Que já é charmoso por ser mais velho. Com barba fica bem melhor. O mesmo vale para o jogador de futebol, David Beck. Os atores de 10 mandamentos, Kiko Pissolato e Sérgio Maroni, aproveitaram o fim das gravações da novela para deixar crescer a barba. Afinal, ficaram meses e meses raspando tudo. Recentemente, até Silvio Santos se rendeu ao visual do momento e deu um descanso ao aparelho de barbear. Bom, se a moda é ter barba, no meu caso, está difícil entrar na moda, viu? Não adianta nem deixar crescer, porque ela não vai ficar daquele jeito. Agora, eu descobri que tem uma técnica capaz de resolver até o meu caso. É o transplante de barba. Aliás, o Emerson que está aqui tem esse problema também da barba falha. E está aqui aguardando um médico que é especialista nessa técnica. O que te incomoda nessa barba? Algumas falhas que eu tenho no rosto, eu gostaria de cobri-las, gostaria de deixar um pouco mais homogêneo, né? Aqui embaixo também. O local, aqui embaixo. Queria fazer algo que ficasse mais... Volumoso. Volumoso, exatamente. Mais pelo, mais barba. Bom, então a gente está aqui aguardando o médico, justamente no consultório, porque ele vai te fazer uma avaliação. Será que tem jeito? Ah, acredito que sim, tomara, né? O médico examina, literalmente, cada fio de cabelo de Emerson. Nessa avaliação, é importante saber se o paciente tem tendência a ficar careca. É que no transplante de barba, se usa fios do cabelo. Emerson recebeu a notícia que esperava. Tem condições de ser o próximo a fazer o transplante. Fiquei muito feliz. Mara que consiga, né? É, vamos agora ver os exames e tudo mais, né? E tocar pra frente. Ele só vai precisar arrumar um jeito de pagar pela cirurgia. É que o custo do procedimento ainda é alto. Varia de 15 mil a 25 mil reais. E quando é por motivos estéticos, não tem cobertura do convênio. Eu pretendo pedir um parcelamento pra ele, ver o que ele consegue fazer de melhor pra mim. E ver se a gente consegue fechar esse negócio. O doutor Mauro nos mostra vídeos do trabalho que dá a fazer um transplante como esse. Primeiro, precisa retirar fiozinho por fiozinho. O implante é feito nos lugares onde a barba apresenta falhas. Na realidade, o transplante não vai dar uma barba muito cheia. A pessoa que não tem barba, ela vai ter uma barba mais rarefeita. E você só vai obter o resultado mais cheio em pessoas que têm pequenas falhas. Pela cara de feliz do André, dá pra ver que o resultado agradou. Finalmente apareceu o cabanhaque que ele nunca conseguiu cultivar e que a mulher tanto pedia. Ela sempre achou um homem de barba atraente. Eu falei assim, então vamos atrás, vamos ver, né? Quem sabe, melhorou até minha autoestima, né? Mudou o visual. André deixou pra trás a cara de menino. E agora, finalmente, aparenta a idade que tem. 29 anos. Mas você não acha que você envelheceu? Você não era mais jovem sem o cabanhaque? A aparência, sim, mas envelheci um pouquinho, sim. Mas o que importa é o gosto dela. O gosto dela. Tá aí, e tem mais uma foto de um barbudão que eu quero mostrar. Olha aí o Lombardi, como é que ele era. Olha lá o barbudão, ó. Não é o Moisés, não, gente. Moisés, no cinema, os 10 mandamentos, segunda temporada chegando aí. Mas esse é o Lombardi. Barba cheia, hein, Lombardi? É, bons tempos, né? Cabelo grande, olha lá, ó. Cabelo grande, barba cheia, só ficou o bigode mesmo. A minha barba também é cheia. Dá uma olhada. Cheira e falha, mostra a minha aí, ó. Nossa senhora. Agora, Lombardi, aí eu fico muito velho. Quando eu faço a barba, eu fico mais jovem. Quer ver como eu fico quando eu faço a barba? Olha lá, ó. Esse pequenininho aqui é meu filho. É o Rafa, é o Rafa, seu filho. Ah, agora tem um recadinho, deixa eu chegar aqui. Tem recadinho pra você agora, vamos lá.